E aí galera, bom dia, segundo dia de pescaria aqui no Paranazão Descendo aí, pra ir atrás do estourado, tô meio dormindo ainda, pá, daquele jeito Vamos lá, segundo dia de pescaria aqui no Paranazão, rapaz Aqui ó, vocês estão vendo aí o riozão, aqui vocês estão vendo a pousada Lugarzinho caprichado aqui, pousada Aventura, aqui em esquina Corrientes, Argentina De Joinville deu 1.600 quilômetros pra chegar aqui É a vontade pra pegar um dourado, né? Ontem já peguei um dourado bonito, hoje vamos ver se pegamos um maior O rio tá bem baixo Época de seca, né? Vamos lá, vamos ver se achamos bichão Bom dia, Sebastian Bom dia, como vai? Tudo bem? Sim Vamos pra ir pegar peixe ou não? Sim Frio só não, né? Não Peixe também Agora tá bom Vamos nós Ai ai Parece que tá mais frio hoje do que ontem Amor Amor Toa, cara Tá pescado e tu caia Para Caia, caia Não pulou ainda Pulou Pulou Aí, gurizada É tipo presente de aniversário Ele fisga e dá pro cara tirar Douradito, douradito Ah, assim que o barco preso é outra coisa, né? A briga é outra Venga Conjuntinho 17 libras Linha 023 Tranquilo Venga Dourado bonitinho Pequeno, mas bonito Tá brigando bem Uhul Douradinho Vem Contra correnteza é outra briga, rapaz É, douradinho Tem que já deu pra ti Vem, pequenininho Sim Muito bem Teu, Sebastião Sebastião só pega os pequenos Todo pequeno Aí, ó Vamos já Mandar o bichão Já deu alegria Nem cansa um bicho desse, né? Novo Vai Vem, bora Graças, Sebastião Um presente, um regalo Fechou Aqui o pontinho tá produtivo, né? Perdi um Tá maior É Briga boa, rapaz Não, pegou no canivete Êêêê, douradinho Tira aí, Sebastião Aêêê, vamos registrar esse momento Já pensa no Douradinho bonito É um peixe brigador Não tenho o que falar Vamos largar o bicho Deixa eu só Dar uma foto Vai pra vida, garotão Daí, gurizada, beleza? Vocês vão ver agora a parte que nós pescamos piapara No Paranasão A gente A gente se obrigou Porque Tivemos uma panela elétrica no barco E ficamos sem bateria Não conseguia ligar o motor E a gente não conseguiu sair de onde a gente tava Por sorte, a gente tava numa área onde tava bom de piapara E conseguimos ficar pescando piapara Então vocês vão ver aí Na sequência Algumas piaparas boas aí Que nós pegamos Beleza? Mas faz parte Perdemos a tarde de pesca A gente tava subindo pra curicar Numa região boa Mas a gente vai até Não sei o que vai acontecer Vamos conversar com o proprietário da pousada Pra ver se a gente consegue recuperar esse meio dia amanhã Pescar até meio dia Em vez de ir embora amanhã cedo Vamos ver Se der certo Vocês vão ver o resto da pescaria Se não der Porque A gente não conseguiu se acertar Com o pessoal aí Beleza? Valeu, abraço Até mais Galomeio Soltou? Não Tá E é grande E é grande Fraca Quase você pegou uns 4 lambarias juntos Que estavam ao redor dela Deixa eu mostrar lá Acho que eu não ia filmar essa puxada Olha aí Pia parinha Pia parinha Você acha que eu ia perder de filmar essa puxada maravilhosa? Mas essas que são as difíceis de pegar Vamos ver se essa não morre Porque a outra que eu soltei ela morreu Vai Recupera isso Foi com tudo Vira a fisgada O cara que sabe fisgar é outra coisa Ele perdeu umas 6 linhas já E eu aqui só uma atrás da outra Temos pano Ah, Sebastião Ah, Sebastião Ah, Roca Ah, Roca Ah, Roca Ah, Roca Pia Vita Galva, Moçotato Só no beijo Agora vai Um bichinho Já vai lá Vai Ai Deixa mais um Ela tá pega Ela tá pega É boa É boa Ah, piaba Amiga Toma Toma linha Pia Toma linha Toma linha Boa Boa mesmo Deixar lá As meias Mas a coisa Mais som Dá sim Não Quero Deixo Aí, gurizada Pia Pia Vim aqui Pegar na carne Como é que é o nome do peixe? Cê Cê Valo Sávalo 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 Ou Gramatã Brumatã 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 Cansando 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 Cabeçó Ó Toma linha Cansando 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 Como estava Cansando Assimcia Da Um Um Mais Em Um Um É bonita, é bonita Passa agora pela cabeça Bonita É, agora eu tenho que me render As tuas habilidades de Piapero Bonita É boa Quem pegou o primeiro aqui na briga? Aqui né rapaz Olha aí ó Essa filmada, fisgada Tá vindo Tá vindo Olha eu acho que é Maiorzinho que eu peguei antes Sim ó Parecia tão boa rapaz Muita folia pra pôr teu tamanho Muita folia pro teu tamanho Tu é o melhor em fazer isso Mais uma pra conta Pode jogar Valeu Tchau obrigado Sim sim Temos Ah Esse aqui eu vou pescar Vou tirar ele assim Ah Limpiapara Sim 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 É a mesma Já peguei As 20 Obrigado Sebastião Você vai dizer que pegou mais que eu Aí Ah tu só filmo as duas Olha aqui Vou pegar uma também então É pequeno É pequeno É pequeno É pequeno Só pra contar Vai dizer Vai dizer que tu pegou uma maior Acho que eu não filmei hein Essa é só a história Então Temos E esta é boa Dublê Dublê de Pia Venga 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 Eu peguei 10 esmãs Tinta Ah Viu que ia faltar Não Agora saca Não Pega ele Esse é o Sebastro Esse é o Sebastro Esse é o Sebastro Esse é o Sebastro Aí ó É as três irmãs eu peguei né Tudo igual Olha o rabo dela tudo comido de piranha Olha o rabo dela tudo comido de piranha Dourado Ah sim Ah sim Será que o Dourado também não ataca o Dourado? Não Tisk Tировinha Tita Tió Tchau Tchau Obrigado.